Música Fala meus queridos e pa meus queridos, estamos aí pra mais um vídeo trazendo Dragon Ball Xenoverse 2 E agora o vídeo vai ser o que? Como finalmente agora eu consegui? Porque tipo assim galera, o que que tá pegando? Primeira informação, o que vocês vão entender o que eu falar vai estar escrito na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá, eu não tô focando muito na história, mas só pra vocês saberem, tá? Porque tem gente no meu Steam que já terminou o jogo, eu não tô focando na história De começo eu tinha focado, mas parei de focar Então o vídeo de hoje vai ser como pegar a transformação Super Saiyajin, beleza? Então bora lá cara, eu tô no nível 44 e bora lá então O que você tem que fazer? Primeiramente você tem que terminar os 3 treinamentos, né? Fazer as 3 lições de Vegeta, tá? Que tá aqui ó Vegeta tá ali ó, é o segundo da segunda fileira É... terminar os 3 exercícios dele Ele se eu não me engano ele fica... deixa eu ver aqui Oh meu Deus, ele fica aqui ó Ele ali ó, você vai nele e termina os 3 primeiros, ok? Ó, você vai falar com ele aqui Aqui ó, lição 1, 2 e 3 Feito essas 3 lições, você faz missões, é... paralelas, tá? Vai fazendo missões paralelas, paralelas, paralelas Até você ser notificado que tem alguma coisa, algum evento, eu esqueci o nome Rolando na Cápsula Corp Tá? Que... Se você ainda não consegue voar, tá? Que isso a gente consegue no modo história, tá? Então relaxe É... você vem aqui no vendedor Vem aqui no vendedor E vai na... Corporação Cápsula, tá? Vai na Corporação Cápsula Aqui Eu até que fiz poucas Poucas missões paralelas até aparecer Você vai vir aqui e vai falar com o Vedita Tá? Ele vai tá... ele vai tá com um sinalzinho aqui em cima, tá? Então você fala com o Vedita E faz o treinamento, tá? Quando ele tiver com um sinal de interrogação, né? Você vai e faz o treinamento com ele Depois disso... fica conversando com ele Fica conversando com ele um monte de vezes E vai conversando com ele Vai conversando com ele até ele falar pra você Falar com a Bulma, tá? Falando com a Bulma Ela tá... ela tá ali, ó Deixa eu ir com o bicho aqui Ela tá aqui, ó Você fala com ela E desgasta também Desgasta a... conversa com ela Blá, 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 blá E depois disso ela vai tá falando pra você Falar com o Pranks Que ele tá bem aqui atrás, ó Ele tá aqui atrás correndo, ó Você fala com ele, ó Ô cara, puto errado Vem cá, Diacho Fala com ele Vai falando com ele até ele falar pra... Alguma coisa sobre falar com o pai dele Então você volta e fala com o Vegeta Tá? É mais uma questão de fala, gente É de boassa isso Aqui... Você vai falar com ele de novo E ele vai falar pra você enfrentar o Vegeta e o Goku, tá? Depois do final... no final do diálogo Enfrenta o Goku e o Vegeta E... não tem... não tem regra na batalha É só se enfrentar ele Você libera o Super Saiyajin Que é muito bacana Porque a gente pode se transformar E eu acho que realmente tem uma build pra isso Não sei Você tem que ter muito Ki, cara Por quê? Porque... Você pode transformar até o Super Saiyajin 3 Mas depende do seu Ki Ok? No meu Ki Totalmente carregado Eu transformo no Super Saiyajin Eu vou fazer uma luta aqui X1 pra vocês verem Por enquanto ela não gasta nada, cara Você só tem que transformar e ser feliz Vou mandar ele pra lá Carregar Ainda tem mais um vídeo pra fazer Mas eu vou deixar pra depois Beleza, ó Miserável Aqui, ó Tá ali, ó Super Saiyajin 3 Por quê? Já tá no 3 Porque o meu Ki já tá enchido Tá? Oh, cara Eu ainda tenho que trabalhar no meu estamina, velho Por puta merda Ih, o bicho demora pra encher o estamina Ah, tá vendo? É, ó Nossa, isso é muito chato Vou lá Pronto E uma coisa muito bacana Vocês podem testar aí Caraca, mano Deixa eu ser chato Ô, cara Ali Eles não gastam de gol, mano Pra fazer esse ataque Eu gasto Mas beleza Uma coisa muito interessante dessa transformação Que eu gostei Não, ele gasta minoria Pra fazer esse ataque, mano É que Se você ficar no chão Só ficar no chão Sem fazer nada Transformar Nesse necessário de 3, pelo menos Não tenho certeza Se eu uso Ô, seu trouxa Você Vai ver as pedras Levantando, cara Isso é muito foda Apesar de ser uma coisa simples, né Beleza Então era isso o vídeo, galera Era pra mostrar pra vocês isso aí Muito obrigado pra quem assistiu Valeu E até o próximo Eu fui